Olá! Estou aqui mais uma vez para cantar mais uma música do Tim Maia para você. Só para relembrar, se você gostar, se inscreva no meu canal, clica no sininho, dá um joinha. Valeu! Não, eu não mudei, só despertei Para certas coisas que eu não quis acreditar Te magoei, te desprezei Agora sei que fui feliz Não, eu não podia te perder Já fiz de tudo para você voltar para mim Não, tudo é tão triste sem você Não deixe o nosso amor ficar assim Onde está você, que levou toda a verdade Que só deixou saudade Tirou a minha paz Onde está você, que não vê o meu sufoco Assim eu fico louco Bem que eu quis te esquecer Mas me envolvi demais Valeu!